Olá meus amores, bom dia príncipes e princesas da tia, como vocês estão? Passaram o meio de semana, se divertiram bastante lá na nossa festa, no nosso arraiá? Isso aí, foi muito divertido, foi muito legal. E Sara, parabéns, foi você que ganhou o primeiro prêmio, o prêmio da máscara. Você fez a máscara, show de bola, hein? Então meus amores, hoje é segunda-feira e nós vamos começar a nossa aula. Mas a tia não pode deixar de lembrar a vocês de usar a máscara, ok? Vamos usar a máscara para a nossa proteção, vamos higienizar bem as mãos, lavando sempre com água e sabão, ok? Isso aí, então nós vamos começar a nossa aula de hoje cantando uma canção da nossa caixinha de músicas. Deixa eu ver qual será... Qual será? Ah, muito bem, é da Estrelinha. Vamos cantar então. Quero cantar junto com vocês, ok? Cantem aí em casa também. Vamos lá? Brilha, 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 estrelinha, quero ver você brilhar, brilha forte lá no céu, que essa noite é de luar. Brilha, 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 estrelinha, quero ver você brilhar. Ai, eu amo essa musiquinha, é muito linda, não é? Mas fica mais de bonita ainda quando eu ouço vocês cantando para mim. Ai, eu fico com muita saudade de vocês, sabia? Vamos começar então, porque hoje tem letrinha nova, é isso aí, vocês pensaram que a gente ia ficar só naquelas letrinhas? Hoje nós temos uma letrinha nova, vamos relembrar as nossas letrinhas que nós já estudamos e vamos começar a outra, a novinha em folha. E é assim, vamos lá, letra A, letra B, C, isso aí, letra D, E, letra F. E agora sim, a letrinha que nós vamos conhecer, é a letrinha G, é a letrinha G, olha, G maiúsculo e G minúsculo, olha, o G minúsculo é assim, uma bolinha, aí você pega aqui, ó, e não faz uma perninha, senão vira a letra A, você vai direto lá embaixo e faz o rabinho, sabe de quem? Do gato, é o G de gato, gente, isso aí, é a letrinha G de gato, de galinha. Ah, peraí que eu tenho aqui, ó, quem é essa daqui, quem lembra dela? Ai, gente, já cantou muito a música dela, não é? A galinha pintadinha e o galo carijão. Então, essa é a galinha pintadinha, é G de galinha, vou botar a galinha pintadinha bem aqui, deixa eu ver se ela vai ficar presa. Ficou G de galinha, G de galo e G de outro bichinho, quer ver? Quem lembra desses bichinhos aqui, ó? Gatinhos, isso aí, mas esses gatinhos aqui são especiais, quem lembra deles? É da história do gato xadrez, isso aí, a musiquinha assim, ó. A sua mãe era uma gatinha, branca da cor de farinha Seu pai era um gato grandão, preto da cor de carvão E quando vieram os gatinhos, pra não ter confusão Não eram da cor de farinha e nem da cor de carvão A natureza é tão sábia, vejam só o que ela fez O gato nasceu branco e preto O gato nasceu xadrez Era uma vez, o gato xadrez Quem gostar da história, conte outra vez Ai, essa história é muito legal, não é? Então, G de gatinho Olha a mamãe do gato xadrez aqui A nossa galinha pintadinha A mamãe do gato xadrez E o papai do gato xadrez Olha aqui Dois gatinhos e a nossa galinha pintadinha Porque a letrinha que nós estamos estudando É a letrinha G, ok? E é isso que nós vamos fazer A nossa atividade Lá na pochila, na página 47 Vamos treinar a letrinha G A maiúscula e a minúscula Vocês vão cobrir no pontinho A letrinha G maiúscula e a letrinha G minúscula E também vão fazer, sabe o que? Lá na nossa folhinha especial de artes Vocês vão cobrir Tem uma letra G Assim, pra vocês cobrirem Vão pintar bem bonita a folhinha No maior capricho E vão cobrir a letrinha G Com a lã branca E isso, eu vou dar um pedaço de lã E vocês vão cobrir lá Pra ficar bem show de bola Eu quero ver quem vai fazer Com mais capricho Quem vai ganhar o meu coração, hein? Ó, tô de olho E também a nossa folhinha, né? Vocês vão fazer a folhinha de artes Também a outra folhinha Com a letrinha G pontilhada Ah, e outra coisa Também tem o nome de vocês Vamos fazer com bastante atenção É o pontinho Ou seja, o cobrir no pontinho Pra aprender Como escreve o nome de vocês É um nome lindo, hein? Então, capricha na atividade Tá legal? Então, meus amores Olha, por hoje é só Beijos Até amanhã, tá? Tchau Beijos Tchau 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 Tchau